Ser Algoris Perto ou longe do silvoacre Das gaivotas Debruçado no limiar do vento ágil Nestas rotas Mesmo que me dou a voz Fazendo a travessia Irei até a voz Onde o grito desagua Sei que Algoris Da falésia ao largo Rondam vendavais Sei que Algoris Partirão raízes Deixarão sinais Ser Algoris Asa língua e lume Navegando apenas Ser Algoris Um pássaro pó Em tardes amenas Mesmo que me dou a voz Fazendo a travessia Irei até a voz Onde o grito desagua Onde o grito desagua Onde o grito desagua Irei até a voz